A CNC trabalha defendendo e representando os interesses de quem contribui para o crescimento do nosso país. Por isso, lançou a Agenda Institucional do Sistema Comércio, que levanta pautas importantes para que o setor terciário continue evoluindo o Brasil. É uma ação efetiva que a CNC, como a maior entidade de representação do comércio de bens, serviços e turismo, realiza no intuito de contribuir para a formulação de políticas públicas. Sempre tendo como base o trinômio segurança jurídica, livre mercado e democracia. O documento entregue às autoridades é resultado do esforço coordenado pela CNC com apoio do Sesc e Senac e reflete a união dos empresários, das federações e sindicatos. Com isso, cumprimos o nosso compromisso, o de representar os interesses dos empresários e continuar assegurando os empregos gerados pelo comércio de bens, serviços e turismo. O seu trabalho fortalece o Brasil. A CNC fortalece você. Sistema Comércio.